Já imaginou ser proprietário de um imóvel em Arraial do Cabo e sem se preocupar com mais nada além da diversão? Agora isso é possível. A MP Férias traz pra você o Miríade Arraial do Cabo. O primeiro empreendimento de férias da MP. Pensado sob medida pra quem quer ter um imóvel de praia de maneira prática, inteligente e econômica. Onde você terá o conforto de uma casa com a mordomia de um hotel com espaços compartilhados, serviços pay-per-views, piscina com bar, wine bar, salão de jogos adulto, salão de jogos team, sauna, spa, espaço kids, pet place, fitness e melhor, sem gastar pelo que não usa. Com apartamentos decorados e a melhor e mais completa infraestrutura de lazer da região, você utiliza todo o seu tempo de férias pra curtir sua família e não se preocupar com mais nada. Mas não é só isso. Proprietário de cotas do Miríade tem muito mais benefícios. Como se filiar a Compartilha, uma intercambiadora que abre as portas pra você viajar pra mais de 50 países ao redor do mundo e ter as férias que sempre sonhou. Garanta suas férias para o resto da vida e viva suas conquistas! Miríade Arraial do Calvo Miríade Arraial do Calvo Miríade Arraial do Calvo